O que é esse período negativo? É justamente esse período de intermitência da liberação dos cistos nas fezes. Tanto em diarreca quanto em fezes formadas não tem liberação dos cistos. Na feze diarreca já não ia ter por causa que é liberado mais trofozoítos do que a forma de cistos. Mas às vezes em fezes formadas não tem essa liberação de cistos. E o paciente pode ainda estar tendo sintomas. E é um problema grave para o nosso diagnóstico. Então por isso que a gente falou já que estão colhidos fezes em dias alternados. Ou por três dias seguidos. Depende do método de cada laboratório. Então esse período negativo não é ausência de sintomas como diz a letra A. Ele é a ausência de cistos nas fezes. E pode sim ser acompanhado de sintomas da doença. Então a letra A está errada.